Fala galera, bom dia, tudo bem? Estamos aqui novamente, Alphamonte 180 Loja 12 Pra fazer mais um review pra você Tá vendo essa belezinha que tá aqui no meu balcão? Nada mais na Vamilice que uma Lenovo V15 Ela vem com processador da décima primeira geração 8GB de RAM e SSD NVMe de 256 Pra você que precisa de velocidade na máquina E um pouco a mais de armazenamento Gostou da máquina? Tá aqui no balcão, dá um close diretamente nela Show, né? Então, vendo que ela é 15 polegadas Automaticamente ela tem o teclado o quê? Alfanumérico Pra você que precisa aí De repente fazer cálculos, algo assim do tipo E tela grande, ó Que legal É uma tela muito legal, gente Com qualidade Gostou do note? Só chamar O precinho aí a gente vai mandar pra vocês Só diretamente aonde? No Stories Quando você chamar a gente lá no chat Ou então diretamente no WhatsApp Que vai estar o link lá na nossa Bill, fechou? Gostou da máquina? Fui! 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 Obrigado.